WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e melhor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para falarmos aqui mais algumas informações e rumores relacionadas ao PS 2022, rapaziada. Então lembrando, se desde o começo do vídeo já puder deixar o seu like e também se inscrever no canal para não perder mais nenhuma informação do que temos para falar para vocês relacionados a PS e FIFA nos próximos dias. Você vai saber de tudo na hora exata, beleza? E sem perder tempo, rapaziada, bora lá, vamos para o vídeo. Bom, galera, temos algumas informações interessantes para nós falarmos relacionadas ao PS. É claro que algumas também são rumores, porque como vocês sabem, é difícil de tão cedo, tão prematuramente nós termos informações disponibilizadas pela própria Konami, né, cara? Por isso que antes do período nós temos que começar a especular alguns rumores. Nós também temos informações interessantes e bem oficiais que eu vou passar para vocês no decorrer do vídeo. Apenas assim, vamos falar sobre a possibilidade de termos uma nova liga chegando já na próxima versão, né, galera? Vocês sabem, vocês que são fãs de PS e consomem o game há uns anos, sabem que faz um bom tempo que não recebemos nenhuma nova liga no game. Eu me arriscaria a falar para vocês que as últimas que chegaram foram aquelas quando o PS 2019 foi lançado lá atrás, né, cara? Depois disso, não tivemos quase nenhuma, né, mano? Se tivemos alguma liga nova chegando, deixa aqui nos comentários, porque eu, sinceramente, eu não lembro. E a primeira que voltou a ser especular depois de um bom tempo, né, rapaziada? Ela tinha informação falando que ela chegaria às versões passadas e hoje ela ganhou força. Nessa última semana ela ganhou mais força novamente, voltou à tona, que se trata, assim, da Liga Mexicana, né, galera? Liga Mexicana, vamos esclarecer para vocês o que temos até o momento. O Milton Leite, todas as narrações, os dados de narração junto ao Mauro Bet já estão gravados desde o PS 2019. Então, inclusive, eles já estão prontos. De todos os times da Liga Mexicana em si e até de alguns jogadores, né, galera? Eles estão presentes, salvo, na base de dados do jogo desde a versão 2019. Até então, vamos supor que ela tinha tudo certo para chegar no PS, né, rapaziada? Já tinha tudo certo, tudo acertado entre Konami e Liga Mexicana para estar chegando ao game, né, rapaziada? Só que quem atravessou o caminho e atrapalhou toda essa negociação, a EA Sports, né, rapaziada? Já que até então a Konami só tinha conversas acertadas, não tinha contrato assinado. Então, ainda assim, havia tempo para a Liga Mexicana voltar atrás da sua decisão. E a EA Sports chegou logo com um caminhão de dinheiro oferecendo para a Liga Mexicana e conseguiu garantir, sim, a exclusividade do torneio. Por isso, sim, que vemos atualmente lá presente no FIFA e não no PES. Sim, rapaziada, no PES 2019 tínhamos tudo certo para termos essa Liga licenciada. Só que a EA Sports acabou atravessando o negócio. E nesses últimos dias, essa Liga voltou a ser especulada, já que novamente, né, rapaziada? Nenhum material de divulgação na nova temporada, a Liga Mexicana, através de suas redes sociais, apresentou algo que, curiosamente, chamou muito a atenção dos fãs de PES, né, rapaziada? É que simplesmente utilizaram o layout do PES 2021, galera. Vocês estão vendo na sua tela agora. Vamos dizer que não é bem parecido, cara. Não é muito parecido com o PES 2021? Sim, rapaziada, isso voltou novamente a acender a comunidade. Isso é um tweet que está presente no Twitter oficial da Liga Mexicana, então não se trata de conteúdo fake, né, galera? Agora, se isso indica que talvez possa aparecer no PES 2022, quem sabe, né, galera? Talvez, né, rapaziada? Mas aí, infelizmente, não tivemos nada. Quando sim, o We Brothers, que é a fonte oficial dessa informação que eu estou passando a vocês, foi sim atrás por apurar essa informação com mais veracidade, não achou nada que indique que essa Liga Sim está prestes a chegar no PES 2022, né, rapaziada? Por isso sim, que teremos que esperar por mais tempo, por mais semanas, para termos mais informações quanto a esse assunto, né, galera? Mas, no mínimo, curioso, isso é bastante, né, galera? E também, no dia de hoje, rapaziada, vazaram sim os possíveis logos do PES 2022, galera. E eu achei bem interessante. Como vocês sabem, nós tínhamos esse nome de PES já de algumas versões. Na verdade, era a Pro Evolution Soccer, pelo menos até a versão 2018, 2017, se não me engano, né, cara? Eu esqueci de quando eles passaram a parar de usar o Pro Evolution Soccer e usar apenas o PES. Só que a partir da versão 2022, eles começaram a se colocar o eFootball no começo, né, cara? Então ficou o eFootball PES 2020. Isso também esse ano. É claro que, obviamente, para fazer a transição de nomes e mudarem, sim, com grande foco para o eSports, inclusive adotando até esse nome para o seu logotipo. Então, o jogo, vamos dizer que, pararia de utilizar o nome PES e utilizaria apenas o eFootball. Isso já deve acontecer já na próxima versão, como eu disse para vocês em alguns vídeos atrás. Então, já na próxima versão, não deve ser mais PES o nome do game, sim, eFootball 2022, né, rapaziada? E hoje, tivemos, sim, sendo vazado o possível logo dessa versão, né, galera? Vocês já estão vendo ele aí na tela. O eFootball logo, sim, que deve ser o logo do PES 2022, né, rapaziada? Então, basicamente, não seria mais PES, como vocês sabem, sim, eFootball apenas. EFootball 2022 deve, sim, ser nomeado já o novo game da Konami, né, galera? Agora, como será para a antiga geração, que deve, sim, prosseguir como Season Update? Eu acho, sim, que deve permanecer o mesmo nome de PES, né, galera? Só para a antiga geração e a nova, com esse novo nome, praticamente, já, vamos dizer, que decretando uma nova franquia, né, galera? Vamos dizer dessa forma. Não uma nova franquia, porque já foi o In-Eleve, já foi para Evolution Soccer, agora é eFootball PES. E eles só irão mudar, realmente, para eFootball, né, galera? Então, aos poucos, vão fazendo essas mudanças. Então, esse, sim, deve ser o novo logo do PES 2022. Ele foi vazado no dia de hoje. Muitas páginas, inclusive a do eBrothers, publicaram através do Twitter oficial. Lembrando, ainda é um rumor, porque ainda não sabemos a veracidade, porque tudo que vaza, realmente, não se trata de conteúdo oficial. Por isso que não podemos garantir para vocês se é um conteúdo que será, sim, levado para a versão final. Mas, sim, rapaziada, vazou. E esse, sim, deve ser o novo logo de PES. O que vocês curtiram, velho? Vocês acharam que ficou bacana? Agora só falta, realmente, a Konami fazer um design de capa e tal, fazer um novo detalhe por esse logo. Porque o logo deve ser dessa forma, mas não assim, né, cara? Todo quadrado, todo pixelado, não. Um trabalho maior será feito em cima desse logo. Só que, sim, aparentemente, esse deve ser o rascunho do que será levado para o novo logo a partir do próximo PES. E eu achei bem legal, né, cara? É claro que nunca é fácil parar, assim, de um ano para o outro de utilizar a marca PES, marca que nós já estamos tão familiarizados de muitos anos, né, cara? Mas eu, sinceramente, eu achei, sim, que ficou legal esse novo logo e futebol. Bom, rapaziada, também começou a circular na internet informações de que talvez o PSG e a Juventus estariam ficando genéricas a partir da próxima versão do PES, né, galera? Estariam, sim, voltando a ser exclusivas do FIFA já no próximo ano. E vamos explicar se isso tem fundamento ou não, porque eu vi muitos canais, muitos mesmo, falando sobre essa possibilidade, né, cara? E após apurado também pelo site WeBrothers e outros sites também muito conceituados de PES, nós podemos nos sentir na primeira conclusão do que de fato acontecerá no próximo ano. E vamos esclarecer para vocês. Como vocês sabem, né, rapaziada, em 2020 foi assinado um contrato de exclusividade com Juventus e Football PES, né, e Konami, né, cara? Que seriam válidos do PES 2020 até o PES 2022, né, galera? Esse contrato válido de exclusividade. Logo nesse mesmo ano, o jogo sim passou a ser conhecido como o Bayern Monte Calcio no game da EA Sports. Isso já causou diversos memes, sem falar que a reputação do FIFA ficou bastante banalizada com esse acontecimento, né, galera? Porque até então só o PES tinha equipes genéricas e, de repente, o FIFA também como equipe genérica que se tornou a exclusiva do PES, sem falar que os valores das ações da EA Sports despencaram só por causa desse acontecimento. Porque a Juventus, de longe, pelo menos até então, quando havia esse contrato de exclusividade, era a principal equipe italiana no mercado, né, cara? E ter essa equipe licenciada apenas em PES e não em FIFA realmente pode ter certeza que causou um baque, né, rapaziada? Pelo menos no mercado da EA Sports. E surgiu uma informação essa semana falando que a EA Sports estaria disposta a pagar a multa recisória para poder retirar a Juventus do PES e trazer novamente de forma exclusiva para o FIFA, assim como fizeram também com o Borussia Dortmund. Como vocês sabem, no PES 2019 tinha essa parceria de exclusividade com o Borussia e PES e eles pagaram a multa de recisória, que sim, rapaziada, tirou o Borussia do game. E estariam se enrolando informações de que a EA Sports estaria disposta a fazer isso novamente, pagar a multa recisória e contar com a Juventus exclusiva em seu game já no próximo ano, né, galera? Apesar do contrato da Konami e da Juventus ser válido até o PES 2022, havia informações falando que a EA Sports estaria disposta a pagar nesse exato momento a multa com que tirasse já na próxima versão a equipe da Juventus do PES, consequentemente ficaria genérica e exclusiva apenas no FIFA. Isso é bem provável que possa acontecer, rapaziada. Porém, você sabe muito bem que não depende apenas da EA Sports ir lá e pagar esse valor, mas sim da Juventus concordar com esses termos. Sim, então pode acontecer da EA Sports ir lá e querer pagar esse valor da multa para acabar com o contrato, porém a Juventus também tem que concordar com isso. E após algumas informações confirmadas lá de dentro da Konami, eles disseram sim, galera, que a equipe da Juventus, o marketing da Juventus, eles não olham apenas para o dinheiro, mas sim para a parceria em si. Então vamos supor que a EA Sports chegue cheio de dinheiro lá oferecendo para a Juventus para aceitar esse negócio, muito dificilmente eles irão aceitar, né, rapaziada? É claro que não dá para saber quando o dinheiro está na mesa o que acontece, né, rapaziada? Não dá para falar para vocês se eles aceitariam ou não, porque vocês sabem que a EA Sports, de longe, tem muito mais dinheiro do que a Konami. Então, se for o dinheiro o assunto, eles levariam face a esse jogo. Mas sim, rapaziada, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ao que parece, sim, a EA Sports está proposta a pagar, sim, essa multa e sim tirar a Juventus de forma exclusiva do PES e trazê-lo para o seu game. Agora vamos ver o que a Juventus vai decidir, né, cara? Se a Juventus irá querer permanecer no PES para o próximo ano e pelo menos cumprir esse contrato até o final ou se irá virar a casaca como fez o Borussia Dortmund e ir para o jogo da EA Sports. Agora também, quanto a pessoas que falam que o PES já deve ficar genérico no PES em 2022, isso é impossível de acontecer. Por quê? Por um simples motivo. Ah, o Paris já tem essa parceria premium da EA Sports, então vamos supor que essa parceria já tem firmada com a EA Sports, eles não têm parceria nenhuma com a Konami, porém, como vocês sabem, a Konami já tem a licença da Ligue 1, que é a licença da Liga Francesa. E sim, a licença da Liga Francesa já dá o direito de dar a licença de todos os clubes que jogam nesse torneio. Então, por exemplo, se a Konami não tivesse a licença da Ligue 1, teriam, sim, o PSG genérico. Porém, a Liga já dá, sim, o licenciamento de todas as equipes que lá jogam, o Paris Saint-Germain, automaticamente, pelo próximo ano, está confirmado permanecer no PES, ok, rapaziada? Então, basicamente, o único rumor desses dois, entre Juventus e PSG, que tem fundamento, é o da Juventus, né, rapaziada? O que parece, como eu falei para vocês, a EA Sports irá, sim, tentar pagar a multa. Agora, sim, tem que ver o que a Juventus irá optar por fazer. As fontes confiáveis ligadas à Konami falaram que eles não iriam fazer isso por conta de dinheiro, né, cara? Então, vamos aguardar para ver o que irá acontecer já nos próximos dias. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje bem informativo, bem bacana, para você que curte PES. Então, antes de fechar o vídeo, já clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui também para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês relacionados a PES e FIFA nos próximos dias. Eu fico indo por aqui, rapaziada, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho